A CIDADE NO BRASIL tem que responder ''AI, não, não é'' Oh seja Oh seja Não estou de acordo comigo Não estou de acordo... Eu vou exemplificar Aqui com o meu coro, exceitíssimo. Então, eu vou cantar e não se vão responder. Vamos jogar. E não há ciência, eu não é. Ai, não, não é. E não há ciência, eu não é. Ai, não, não é. Pois é. Obrigado, obrigado. Não há ciência. Ora bem. Isto vai ser um acompanhamento de craves. Aqui é o projeto dos olhos. E os senhores, os senhores, são recolhidos. E aí, não é? Nós tentamos interpretar o texto. Eu não sei. Fique que é uma ciência. Fique que é um acompanhamento de craves. Olha o texto. Você vai receber uma chaise. Fique que é uma cria. Fique que é uma cria. Fique que é uma cria. É um acompanhamento de craves. Fique que é uma cria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL